Olá, bem-vindos à TV Impacto mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha, sempre agradecendo também você que já está inscrito em nossos canais e você que faz seu comentário também sobre os assuntos que abordamos aqui, as grandes entrevistas e é claro que se você ainda não está inscrito e quiser nos dar o prazer, inscreva-se em nossos canais será uma honra tê-lo aí sempre nos seguindo, acompanhando o nosso trabalho que tem como objetivo sempre levar a melhor informação para você nessa interação entre o internauta e a gente aqui da TV Impacto. Hoje estamos aqui para falar de futebol, estamos passando mais um capítulo aqui da Série B do Campeonato Paraense que todo mundo sabe, era conhecido com a Segundini, clube disputando a possibilidade de subir a elite do futebol paraense e hoje estou aqui recebendo a visita do presidente do Amazônia Independente, meu amigo Walter Lima Bem-vindo Walter, o Impacto sempre aqui à disposição e eu agradeço a disponibilidade de vir aqui com a gente para ter um papo, sei que você está nesse momento aí do corre-corre preparando a sua equipe que está confirmadíssima para disputar a Série B Então nós vamos conversar com o Valtinho aqui, é o presidente do Amazônia Independente que aliás já foi campeão da Segundinha, foi campeão na sua estreia, na participação do campeonato aí Mas antes disso, o supermercado Coração de Mãe tem a mensagem para você Alô dona de casa, para você comprar com ofertas em Santarém, é aqui no Coração de Mãe Açougue com carnes, frutas e verduras, rações para os animais, para economizar Tem mais opções no supermercado Coração de Mãe Na farmácia do Coração de Mãe, tem a medicação que você precisa e a orientação dos nossos farmacêuticos Supermercado Coração de Mãe, vende mais barato de verdade Vem pro Coração de Mãe Ok, Walter, então vamos falar de Parazão, Série B Já conversei aqui com o presidente do São Raimundo Porque esse ano nós temos o São Raimundo e a Amazônia para disputar a Série B E temos já na Elite duas equipes também, que é o Tapajós e o São Francisco Então, quer dizer, o futebol santareno buscando mais espaço na Elite aí agora com a Amazônia Como já está a preparação aí para a Amazônia, confirmadíssimo? Sim, mas Walter, em primeiro lugar, é uma honra muito grande Salve, é um prazer Contando aqui o seu programa, um prazer muito grande Então é isso Nós já estivemos na competição Inclusive vim aqui, foi o primeiro canal que eu dei entrevista em relação à Amazônia Que eu vinha naquele processo todo de me recuperando de uma cirurgia Mas foi o primeiro canal que realmente eu falei do Amazônia Trouxe aqui o material, as camisas e foi aqui para você Vou até só interromper aí E você que é internauta agora que nos assiste, que não acompanhou a entrevista quando o Walter Lima me contou aqui a história de como começou, como foi a ideia, o planejamento, o momento em que ele teve essa ideia Então é só acessar aí no canal, a entrevista com o Walter Lima lá que tem toda a história Tá lá, tá lá no YouTube, você acompanha aqui pela TV Impact Sim, exatamente E também no decorrer do campeonato da competição, você nos apoiou muito Sempre entrávamos em contato, passávamos as informações sobre a Amazônia Até porque aquele momento foi esse meio de descrença, um projeto tão meio audacioso Poucos acreditavam Poucos acreditavam A TV Impact acreditou Acreditou Inclusive foi um campeonato que tive pouca, poucos patrocínios e tal Até porque era apenas um, as pessoas entendiam que ali era um projeto, não existia nada materializado Então era um projeto Mas foi um projeto que deu certo, que vingou em tão pouco tempo Nós subimos na competição, fomos campeões, disputou a elite e também rapidamente caímos Ali, agora, falar nesse ponto e nesse aspecto Seria uma coisa assim, meio longo até Houve as circunstâncias que envolveu tudo isso, principalmente o descenso Teríamos que ter um programa à parte para falar sobre isso Mas o importante é que estamos hoje aqui, novamente, para falar do projeto Para falar do, não só do projeto, mas falar do Amazônia Verdadeiramente dito, porque hoje é uma realidade Então é um prazer muito grande estar aqui com você Pois é, e esse ano, inclusive, eu conversei aqui com o presidente do São Raimundo O Júnior Tapajós, que também entra aí nessa disputa Essa mudança de período de realizar o campeonato Que normalmente era em outubro, né? E agora a federação marcou para o mês de agosto Quer dizer, hoje estou gravando aqui com o Routinho Dia 30 de junho, dia de São Marçal hoje É na festa junina E temos o que? O mês de julho Será que as equipes têm como montar o plantel Organizar treinamento, a questão de infraestrutura Está muito de cima Então o Júnior me falou que há uma possibilidade Os cruzes estão tentando levar pelo menos para setembro É assim que o Amazônia também observa? É assim que entende É porque o campeonato, esse campeonato sempre foi disputado em outubro Ele finalizava lá pelo, já no final do ano mesmo Dia 30, 31 Ou então lá pelo dia 28 De dezembro E nunca houve problema Depois passou para o mês de Esse que agora, inclusive, São Francisco disputou Que teve o acesso Foi em setembro Já baixou de outubro Setembro Agora eu quero ir colocar para agosto Pelo menos, a experiência que eu tenho no futebol E lidar com o futebol paraense O mês mais complicado para você fazer treinamento Para você contratar jogador Para você montar ali o dia a dia de um clube É o mês de julho É o mês de férias As férias aqui no nosso estado É totalmente diferente de, eu acho, de qualquer outro estado ali Então é muito complicado fazer time É muito complicado treinar E para entrar em uma competição Totalmente desguarnecida Então o mais interessante seria Que passássemos pelo menos para Ali para setembro O ideal seria outubro Mas setembro já ficaria ali Numa condição melhor para a gente elaborar um trabalho Falando em trabalho Como é que está o trabalho agora do Amazônia? Independente Sim E até ainda voltando ao assunto Existe dificuldade até para contratar Por exemplo, a CID Não terminou nem ainda aquela fase classificatória Então, alguns jogadores da competição Série D Sempre os clubes vão lá e contratam aquelas peças ali Porque tem bons jogadores E você fica impossibilitado de contratar esses jogadores Que ainda nem terminaram a primeira fase Quer dizer, na Série D Quer dizer, o time que é eliminado Os jogadores ficam à disposição Para abrir um led muito grande Porque em todos os estados tem jogador ali Que saíram da competição Então tem bons jogadores E aí você fica impossibilitado até de contratar esses jogadores Então é difícil de fazer o plantel, na verdade Porque é assim, João Futebol Eu coloco um paralelo Por exemplo, Flamengo, Corinthians, Botafogo Os grandes times E aí você vai Barcelona, Real Madrid Quantos jogadores eles contratam no ano? Pouquíssimos jogadores Aí você imagina Eles não contratam jogador por quê? Porque não tem dinheiro para contratar? Não é Barcelona tem dinheiro para contratar Manchester City tem dinheiro para contratar O Flamengo, Corinthians, Botafogo, Palmeiras Tem dinheiro para contratar Eles não acham é o jogador para contratar A nível do que eles querem A nível do que eles querem Eles não acham um jogador, dois jogadores para contratar E no nosso caso a gente tem que fazer um time Um time de 20 Quando eles não acham nenhum Nós temos que achar um time de 20 Fazer um time de 11 Montar um plantel de 20, 22 E ainda dar entrosamento e fazer o time jogar Aí você vê como é a dificuldade Então nesse contexto você não vai ter Você não vai ter um time Nunca nenhum time ideal As peças que seriam satisfatórias Dentro do teu pensamento Daquilo que o futebol exige Mas você vai cercando as possibilidades Se dá para fazer um time para competir E tem que fazer um time para competir Então é muito difícil Em cima da hora você fazer um time e um plantel Eu coloquei o paralelo de que eles não contratam um nem dois Às vezes não contratam nem dois jogadores Porque não há jogador a nível deles E nós temos que achar um time e um plantel Então é muito difícil E a qualidade do jogador também Exatamente É nesse contexto que eu coloco E o que ocorre Se você me pergunta Eu tenho um time? Já não tenho Não tenho um time porque está dentro dessa ótica Que eu estou lhe falando Então eu estou buscando, pensando Alguns jogadores Nós tivemos a competição Estamos na competição agora finalizando A do sub-20 aqui Que eu achei muito boa Muito relevante Falar a verdade Eu não acompanhava muito de perto A divisão de base de Santarém E eu fiquei espantado com a qualidade de alguns jogadores Que nós temos em Santarém Nós temos qualidade Nós temos alguns vícios É que cerca tudo isso Vícios de jogador que não gosta de treinar Só para jogar Porque não tem um trabalho Desde a divisão de base de escolinha Temos alguns hoje Que é da família Vendelar Que o Ney É um trabalho muito bom com o Kiko E já tem algumas escolinhas aqui Do Hermes Do filho dele Que já estão trabalhando com os garotos A partir de 6 anos de idade É isso aí que você vai condicionar eles A importância de treinar A importância da rotina A importância do dia a dia Do esforço E paralelamente Claro Não abdicada dos estudos E tudo mais A disciplina e a responsabilidade A responsabilidade Você trabalha com a divisão de base Aí você pega um jogador Aqui no sub-20 Aí você vai fazer o treinamento Num dia falta dois Falta três Falta quatro Num dia falta um Falta dois Ou seja Aquele cara que não dá muita importância Porque ele não tem Não teve Ele não foi Não foi trabalhar na rotina dele Para o futebol Mas qualidade existe Eu fiquei muito admirado Da qualidade O meu time por exemplo Disputou Não chegou a final Mas consegui Porque o ideal Numa divisão de base É já fui coordenador de base Do Remo Desportiva Quando fomos quatro vezes Para a Copa São Paulo E tudo E eu tentei colocar Para eles Que ganhar título É o que todo mundo quer Ganhar título É levantar o proféu É aquele momento É aquela vaidade Daquele momento Fica na história do clube Muito superficialmente O que fica na história É o profissional Quando ganha Mas se você Vê hoje Quem é que ganhou Uma divisão de base No Rio O São Paulo Ninguém coloca esse detalhe Mas eles querem ganhar Mas eles querem ganhar o título Querem Briga por aquele título Mas o importante É você descobrir o jogador É você formar o atleta Por quê? Porque é um lucro muito grande Se você tem a possibilidade De ter três, quatro jogadores Cinco jogadores Agora Por exemplo São Raimundo E eu aqui Você já diminuiu A possibilidade de contratar Se é vinte Você não contrata mais vinte Contrata quinte Então é isso E a qualidade muito boa Dos jogos aqui Algumas coisas A nível de organização Não achei legal Também é o primeiro campeonato Que foi disputado aqui Seguindo o mesmo parâmetro Da regra e regulamento De Belém Que não dá para absorver Não dá para absorver Lá eles são centenários No futebol profissional E nós estamos no primeiro ano Disputando uma divisão de base Aqui Aos módulos Desde lá Por exemplo A logística Você tem que Você tem que levar O mandante Ambulância O médico E responsável Pelo policiamento Médico Um problema Eu tive um jogo cancelado Porque o médico não foi Mas foi acertado com o médico Por que? Você sabe que É médico Numa cidade Numa capital Assim no Brasil Eu vejo Que uma das produções Na verdade Que ganha de dinheiro É médico Você vai chegar aqui Você vai oferecer Quatrocentos reais Para o médico Lá Num sábado e domingo Lá Lá no meio Lá no mato Onde tem bons campos Hoje que não tem na cidade Porque nós não temos estádio Esse é o outro Esse é o outro Problema Problema gravíssimo Para o número de jogadores De jogos De times Desde escolinha Que tem aqui Não tem campo para jogar Nós temos bons campos Lá dentro do mato mesmo O campo que eu pedi Para mandar o jogo Ali em São Bras Você tem que ver o campo O tapete Então O médico Ele não vai deixar De ir para o glazer dele Para ir Para dentro do mato Trabalhar num jogo Para ganhar Quatrocentos e quinientos reais Às vezes ele até viaja A Belém Manaus Vai para o Rio No final de semana Então Essa logística toda Tem que ser ainda pensada Repensada Como é que fica Porque senão É um prejuízo muito grande O time de Monte Alegre Ele foi eliminado Praticamente Lá em Monte Alegre Quando ele era mandante Por quê? Porque a ambulância Estava no estádio A ambulância Saiu para atender Uma emergência Porque lá em Monte Alegre Só tem uma ambulância E o que ocorreu O jogo parou Porque a ambulância Saiu do estádio E foi cancelado o jogo Então tudo isso Tem que ser reparado Influenciou lá No resultado final Influenciou Porque vieram jogar Aqui e empatou Mas tudo bem Então o que ocorre Aí você me pergunta Eu tenho um time Não tenho um time Mas eu vi bons jogadores aqui Eu tenho um problema Qual é o problema Que São Reino vai disputar Então jogadores bons Bons Vai ser disputado por você E aí Qual é a preferência Do próprio jogador jogar Ele vai ver São Raimundo Porque tem São Raimundo tem uma história Tem marca Tem camisa Pô São Raimundo aí está com quantos anos 60 e poucos anos Quase 70 anos De vida Isso Né Então O jogador prefere jogar lá Um time que absorve Em torcida Meia cidade Mais de meia cidade Por exemplo Tá Então voltando à questão aí A Amazônia vai concentrar de novo Vai centralizar Tudo em Belém Em Belém Primeiro porque não tem campo Aqui para jogar Com a mandata Em Belém E lá fica mais fácil A logística Em Belém Por exemplo Aqui o Júnior está lutando Para trazer para o Panterão Mas o Panterão é deles E no meu caso E o São Reino A estrutura dele é maior Do que a minha Inclusive no aspecto financeiro Então o que ocorre Eu não teria condições De contratar jogador Em Belém Para trazer Montar uma equipe em Belém Para trazer para Santarém Para fazer os treinamentos Para jogar um jogo aqui E ir para lá Porque só de passagem É um absurdo A nossa passagem Não entendo por que Santarém-Belém É mais caro do que Belém-Miami Em alguns momentos Entendeu? Não é mais caro É um negócio assim Tipo assim Olha, é para vocês ficarem lá Fiquem lá Lá no lugar de vocês Entendeu? Porque eu não entendo O valor de uma passagem Eu acho que vocês sabem Do que esse valor Existe Estão lutando aí Até agora em Brasília O próprio prefeito O deputado lá Inclusive estão abraçando Na região toda Porque não é só o caso De Santarém não São as cidades aqui Da região norte É norte Então assim Então eu não teria como Contratar um time em Belém Para trazer para cá Para depois E já ficar no vai e vem Então eu prefiro Ir para Belém Onde eu tenho local Para ficar Tem local Desde que eu já fiquei Que é na Desportiva E eu contrato Os jogadores Lá Eu acerto com os jogadores Praticamente metropolitano Aqueles caras Que tem residência Tem tudo E é assim que a gente vai fazer Bem E eu Antes de terminar A conversa aqui O Valdini Eu já Ele não queria muito falar Mas eu vou só dizer Que essa questão Do Sub-20 Que foi realizado aqui Como ele falou Muitos valores Descoberta de novos Valores no futebol O Valdini descobriu Um ou dois Aí né Valdini É assim Todas as equipes Têm bons jogadores E por coincidência Veja só Eu não peguei Jogador de time Nenhum Eu fiz a convocação Na rede social Convocando para a peneira E foi ali que eu fiz Para não mexer com ninguém E o que ocorre Eu fiz um jogo amistoso Nesse jogo amistoso Um jogador Que jogou contra mim Aquele jogador Me chamou atenção Eu digo Pô Aí eu nem convidei Foi meu filho Que foi lá Falou com ele E tal Aí pegou o contato E aí manifestou A intenção De vir pra cá Nós também Mostramos interesse Meu filho Falou com ele Ele veio E é um jogador Assim que Uma veste a parte É o mais diferente Que eu já vi Que eu já trabalhei Assim pessoalmente A qualidade técnica dele É um negócio absurdo E hoje ele está conosco Inclusive tem raízes Inclusive tem raízes Que ele é parente do Barriga E é interessante Que o Barriga não sabe Que existe esse garoto Porque ele É parente do Barriga Porque o Barriguinha É filho do Barriguinha Barriguinha é filho Do irmão Do pai do Barriga Entendeu E o que acontece Você lembra do Barriguinha Então ele é filho do Barriguinha Ele me pediu Inclusive agora Porra Ele me chamou de tio Até tio Lá se eu consegui O contato do Barriga Eu queria falar com ele Eu não conheço ele Eu sei da história dele Aí eu peguei A foto do Barriga Nem sabia Que era Peguei Pesquisei no Google A foto do Barriga Eu vi um só Remundo Tigue tinha E mandei pra ele Então assim Canioto também Igual Barriga É um jogador fantástico Tá bom Bem então Só pra terminar Aqui a nossa conversa Agradecendo a presença Do Valdir Mais uma vez aqui Que atendeu o nosso convite E como eu já falei E em outras matérias Que fizemos aqui A TV Impact Sempre estará à disposição Aqui na Amazônia Independente São Francisco São Raimundo Qualquer equipe Para divulgar Para levar ao conhecimento público O trabalho que desenvolve Então nós desejamos sucesso Tanto pra São Raimundo Como para o Amazônia Nesse caso aí A Pajosa e São Francisco Já estão aqui Tinha lá Tinha lá Já estão segurado Então que bom seria Que os dois se classificassem Aliás eu estava na dúvida Se daria para passar Nunca deixou de ter bons valores O problema hoje Nosso é referente A estádio mesmo Não temos campo Para jogar A possibilidade ali Do Panterão Hoje é a mais imediata Que eu acho De ali se fazer uma arena E porque ele já tem o espaço Se ele adequar A uma situação Para que realmente Nós tivéssemos um estádio Para jogar Aquela O que nós já vimos hoje Dez, quinze, vinte mil pessoas Ali no nosso estádio Não ficou Ficou para trás Mas não ficou para trás O amor que as pessoas Têm ao futebol Então o que nós temos hoje O que precisa É uma praça de esporte Para jogar Porque os valores têm E o amor ao esporte Continua Então foi uma honra Muito grande Estar aqui É bom E eu vou encerrar Fazendo um apelo E dirigindo aí A classe política Que tem um mandato Aqui no município E na região É preciso que vocês Levem mais a sério A responsabilidade Que vocês têm também E principalmente Com o esporte Nesse caso O futebol Estão falando de futebol É uma vergonha Você sabe quantos anos Tem Que foi inaugurada A banda do estádio Quantos anos tem Nunca concluído E agora Passou O governo Jatene Disse que ia concluir Foi naquele lenda Não fez Entrou o governo Élder Barbalho Está aí prometendo Vai estar andando A passos de cagador Olha a ver Cagador Com assento no ar Na primeira cita Então a passos de jabuti Então fica muito triste Para nós Que gostamos de futebol Para a torcida Santa Arena Não ter É mesmo Até de chacota O Santa Arena Não tem nem estádio Para praticar futebol Os times tem que ficar Lá em Belém Essa é uma vergonha Para a classe política Olha É uma vergonha Se vocês não forem Para cima Dos governos E cobrarem Urgência Urgentíssima A necessidade De um estádio Eu vejo que o estádio Houve um erro de estratégia Por quê? Porque o que nós tínhamos ali Já absorveria Hoje Absorveria um público bom E que as arenas Hoje no Brasil Nem todas são Para 60 mil Para 50 mil pessoas O que ali Caberia ali Naquele espaço Que nós tínhamos Já era o ideal Aqui para Santa Arena Já era o ideal O que teria que ser feito Naquele espaço Que nós tínhamos Era revitalizar Aquilo lá Você teria gastado Você teria gastado Muito menos Você faria um negócio adequado Uma arena linda ali De maneira Se você tivesse feito Uma adequação Para o que nós tínhamos Aí você cercar Tudo aquilo ali Nós não vamos conseguir Tão cedo Porque é complicado Então fica Aquilo mais pedido Depois Cercar tudo aquilo Ter um estádio Muito lindo Para pouco público Para pouco público Porque Nós não sabemos Até quando a gente Vai estar ali No profissional E queremos até Que fica os quatro clubes Mas não acho Que cercar tudo aquilo Vai absorver Todo aquele anel Ali de público Então o que nós tínhamos ali Eu já acho Que seria ideal Se tudo fosse muito adequado Com bons assentos Com cabine ali Moderna Então é isso Acho que é um erro De estratégia Perfeito Bem, conversei aqui então Com o presidente Do Amazonas Independentes Você já sabe Nós fazemos TV Pensando em você Há 362 anos Santarém nasceu E graças às obras Da prefeitura Ela renasce melhor Todos os dias Com investimento recorde Em educação Para o futuro Das crianças e adolescentes E em obras De infraestrutura Por toda a cidade Além de levar Saneamento Água Energia e saúde Para quem mais precisa Onde quer que a população Esteja Estamos construindo Santarém De mãos dadas Com a população Parabéns Santarém Bem-vindos a uma nova cidade Transcrição e Legendas Pedro Negri